É assim, agora eu vou dar uma baiicadinha pro Dudu, que é a minha condição de vitória. O único jeito de ganhar isso aqui é assim. Ai! Vou apeitar, vou apeitar que eu tô chegando de shieldzinho. Pei! Volta aqui, doidão. Shield, oh, speed, speed, speed! Calma que eu vou pegar o outro aqui também, oh. Ah, tô de olho. Só apertei, dá. Jogar de câmera solta faz muita diferença? Muita, mano. É como, oh, pensa. Oh, vamos supor, se a minha visão... Deixa eu clicar no mapa antes. Vamos supor que a minha visão como ser humano fosse essa, oh. A minha visão é essa como ser humano. Agora eu tô com câmera solta, a minha visão é essa. Tô vendo o mundo todo aqui, oh, ao meu redor. Pegou a visão? Essa é a diferença da câmera solta. Entendeu? Eu não tenho. Falava que era vídeo não, mano. Aí eu ficava mais suave, oh. Tchau, zau, nitas. Tudo bem, galera? Não, pera aí, dá pra fazer melhor. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eu vou fazer, sério. Para de rir aí no chat aí, mano. Eu vou ler KKK e vou rir também, mano. Deixa eu tampar o chat aqui. Pera aí, pera aí. Caralho, eu não vou saber fazer, velho. Eu não vou saber fazer, velho. Hashtag sério. E aí, galerinha do cara... Tá, nós mata aqui, bem suave. Muffin unboxing. Ah, não consegui, velho. Acertei daqui. Tá muito louco. Nossa, o Kog tiltou. Três levels na frente do Fiddlesticks. E não é como se fosse o Fiddlesticks ruim. O Kenz e Cipai é o melhor Fiddlesticks do server atualmente. O Baron dá essa vantagem muito grande. Ele ainda dá uma vantagem de gold muito boa e uma pressão muito boa no side lanes. Um split pusher de Baron coloca muito... Rapaziada, acho que eu vou dar um penta aqui agora, hein, mano. Então se prepara. Corre, Ebi. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. É sério, corre. Eu vou bem salto cara, pô. Foi, 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 foi. Pô, nem meu dano. Ah, vai se fuder que não matou. Era meu penta, porra. Ah, mano. Ai, caralho. Quase, hein, rapaziada. Quase, mano. Vamos, barulho, vamos, barulho. Quase. Salve, boa tarde. Acho que vou virar main GP, deve me preocupar. Não, main GP é da hora, pô. Tô contando a vir main ADC top ou main tank. Uai, mano. Não tinha periquito ali, mano. Terminaram. Mais um, quer tentar cobrar? Quer tentar cobrar? O grifo tá subindo. Sim, sim, sim. Então, bora. Aqui, 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 aqui embaixo. Ah, véi. Que porra. Falando que esse blitão é Kent Olaf, vocês não botam fé. Blitão não. Esse é a Momo. Vem, Yeb, vem, Yeb. Eu estou no vem, Yeb. Vem, 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 vem. Um oferecimento, Kenzie. Aqui na stream. Você vai querer jogar do... Não, vou não, só vim. Que pesado ali, ação. Uai, se você quiser... Mas aí, como é que eu não ia fazer? Fazer o quê? Você vai de Spike ADC ou eu vou de Hammer? Não, peraí. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ah, tem o Jimmy também, né? Que ele ia jogar... Uai, mano. Acho que bugou o Law, véi. Não tô indo, mas eu vou perder muita coisa pra game. Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Uai, eu vou fingir que ele vai matar. Eu vou esmaitar aí, ó. Vai, 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 vai. Deixar aqui o... Penta, já é o Mumu, mano. Pela primeira vez. Oh, boys. What a boys. It's... It's buggino, boys. Ife, a Mumu. Wow, what a play. Vou matar ele no proc do Ico de Luda. Espenta aqui, ó. Ah, não pegou. Ah, dá o penta aí, doidão. Custa nada, mano. Não, não, não. Custa nada esse cara me dar espenta, véi. Custa nada. Penta. Quero minha análise, Micaela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.